Então o vento mudou de direção Mas não deixou de soprar Palavras que se perderam em algum lugar Atravessando a rua sem supervisão E como você disse que seria Estamos entre a multidão Como você disse que seria Em um só coração Quero ser a madrugada Vendo em teu olhar Minha constelação roubada Meu vício se calar Quero ser o vento Que com o tempo muda a sua direção Quem sabe assim cruzar o teu caminho Atravessando a rua sem supervisão Quero ser a madrugada Vendo em teu olhar Minha constelação roubada Meu vício se calar Quero ser a madrugada Vendo em teu olhar Minha constelação roubada Meu vício se calar E como você disse que seria Seria Estamos entre a multidão Como você disse que seria Em um só coração Em um só coração Quero ser a madrugada Vendo em teu olhar Minha constelação roubada Meu vício se calar Minha constelação Minha constelação